Sim, meus caros amigos ouvintes da rede YouTube de TV, canal RTF transmitindo o Aspera MTK aqui na cidade de Palhoça, Santa Catarina. Então aqui a gente vai ter Christian Silva e Gilmar Walter, eles vão estar fazendo combate pela categoria 66kg. Você confere aí o anúncio do announcer, que eu não sei o nome dele, mas está aí, aqui é o shorts verde, shorts de Muay Thai, tem Gilmar Walter e o seu adversário está sendo anunciado, Christian da Silva. Você vê que o atleta Gilmar Walter tem um pouquinho mais de calor da torcida a seu favor. De fato, sendo aclamado pela torcida, provavelmente está lutando em casa aí o Gilmar. Aí a arbitragem central, fazendo algumas advertências. Segundos que antecedem o combate. Conferindo, checagem, ok. Bateu, valeu. Largado o timer. Opa, já saiu chutando aqui o Cris. No momento do fair play. Mais uma tentativa, está indo para cima. O Walter está um pouquinho mais tranquilo. Jogou aí um chutinho. Popular como sem asa. Está indo com sede aí o... O Cris tomando uma queda, tomou a cinturada. O Walter já cai por cima. Já ligou nos 220. Está aí tentando estabilizar a posição. Levando para a grade. Está sendo um pouco contundência esses golpes. Estão meio que como se fossem tapas. O árbitro pede para a mão na grade ali. O árbitro pede para o Porn se dirigir ao seu lugar. Agora, como eu estou com topzinhos melhor, ele está quase querendo pegar aquele bracinho ali. Opa, cotovelo. Virou de costas. Opa! Má posição sem estabilizar. Acabou tomando a queda. Não foi nem o cara que raspou. Ele realmente se deixou... Se raspou para o outro, né? E volta o combate em pé. Mais um pombo sem asa. Cinturado do Walter. Cinturou aí o Cris. E a luta fica amarrada ali na grade. Um abraço caloroso entre os dois. Afastou, escapou sem querer. Volta para o combate em pé. Olha, um bom chute do Walter. Mesmo que eu tenha pegado com o grande ponto em dois, mais um sujeito de problema. Olha o chute do Cris. Melhor o Kiko. Olha o soco rodado. E caiu com o próprio soco rodado. Opa! Ajoelhado no rosto no chão. Golpe ilegal. Pausa. Golpe ilegal. Confira no replay. Não tem replay, desculpa. O torcílio está vaiando. E abriu, abriu. Começou o processo ali de sangramento do rapaz. Chamou ali o médico. Está sangrando. Será que vai dar para continuar o combate? E o médico fez cara de que não vai deixar continuar, hein? Você quer parar? Você quer parar? Ou você quer continuar? O que você quer? Chamou o seu pai, Kiko. O cara explicando que o golpe foi ilegal, não foi um golpe que estava valendo. No final ele estava no chão e com uma joiada no rosto. Acabou escapando ali em calor do momento. Mas era um momento que estava muito bom no final de combate. Foi a desclassificação do outro adversário ali. Um golpe ilegal. Então, Walter. Gilmar Walter vence o combate. Pô, com a pena. Porque na hora do soco rodado, entrou um soco ali no Gilmar. O Gilmar levou um golpe. Realmente, quando ele caiu ali, não caiu descorregando. Ele meio que tomou um knockdown. Mas o Christian, com muita afobação, foi lá e acabou de se virar uma joelhada no rosto. Uma posição que estava extremamente favorável para ele. Ele podia ter realizado o combate de forma normal, mas acabou ali em calor do momento se deixando levar. E acabando, de forma ilegal, uma joelhada no rosto do seu adversário, Gilmar Walter. Acabando o combate. Enfim, perdeu, Playboy! Olha a câmera interna, nosso drone. Drone dando rasantes. O que? Você não conta. Tão de noco antes.